Tenho tua palma Tenho tua palma Tenho tua mão Tenho teu corpo Na mão e na calma Da intuição Quero esse simples Teu livre de ser Quero esse livro tão simples de ver Quero te ver, o teu livro tecer Teu antes, teu hoje, teu simples viver Amar 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.